O que Deus tem inquietado pessoas pela madrugada, mas essas pessoas tem tapado os ouvintes, tem fechado os olhos, mas Deus ele é aquele que tira a sombra de reis, assim como ele fez lá para que Mardecel fosse exaltado, nesta noite ele está se levantando em favor de alguém deste lugar, você tem essa palavra, o seu Deus ele não falha, ele não mente e ele não tarda, a porta já foi aberta, pessoas vai passar por portas aqui nesta noite, porque Deus ele está trazendo a esperança de volta, você tinha perdido a esperança, você disse eu não vou mais continuar, eu não aguento essa humilhação, ele não é humilhação, é experiência para você contar, espera, aguarda, não saia da posição, permaneça na porta. é isso nada, é isso nada, não deixe de na porta. Ratório 1 ела 2 ela 1 ela ала